Você tá aqui na Pet Carol e eu estou com uma visita maravilhosa no nosso canal. Eu vou pedir pra ela se apresentar e nós vamos tirar todas as dúvidas sobre como cuidar do nosso pet pra ele ter mais longevidade com qualidade de vida. Olá, meu nome é Paula Akemi, sou médica veterinária e atuo como clínica de cirurgia geral aqui na Mais Pet. A Mais Pet, ela tem um plano de saúde veterinário e tem hospitais próprios, você tem todo o atendimento 24 horas. E como eu recomendo, por isso que eu tô aqui com a doutora Paula, pra tirar algumas dúvidas e passar informação pra vocês. Doutora Paula, a senhora separou alguns tópicos pra gente organizar como cuidar do pet no dia a dia, né? Exatamente. Alguns cuidados podem aumentar a qualidade de vida do paciente e até a sobrevida desse paciente, né? Entre esses cuidados, é importante falar sobre a prevenção de doenças. Uma forma pra gente garantir a prevenção de doenças é, sem dúvida, a vacinação em dia. Cada paciente tem um protocolo vacinal, uma indicação, uma conformidade do paciente. A vacinação, as pessoas, algumas, não sabem, né? Que a vacinação é muito importante ter uma consulta antes da vacinação. Às vezes você tá acostumado, você tá em qualquer lugar, vai numa agropecuária, vai em qualquer pet shop, já chega, compra a vacina às vezes por telefone, manda aplicar, mas não sabe que tem que ter uma consulta antes da vacinação, até mesmo pra ela ter eficácia. Que vai tirar a temperatura, vai ver se o cachorro teve algum probleminha de saúde antes, porque ela tem que fazer, tem que ter uma saúde melhor pra poder receber a vacina, né? Não pode estar debilitada, não pode estar de qualquer forma pra receber a vacinação. É, exatamente. A vacina só pode ser feita, a vacina de cães e gatos, só pode ser feita por um médico veterinário, no local autorizado, né? E o paciente, ele deve estar livre de qualquer doença. E apenas um veterinário que pode afirmar isso e fazer a vacina de forma correta, tá? E se você quer saber mais, depois você olha meus vídeos como sobre vacinação. Mas qual outro tópico que a gente pode passar pro pessoal de cuidados? Entre eles, né, a prevenção aí de parasitas internos, verminoses, parasitas externos, como pulgas e carrapatos com o uso de antiparasitários. Então esses medicamentos vão evitar aí a infestação de pulga, carrapato, verminose, e com isso vai evitar uma série de doenças. Por isso que é importante estar sempre em dia com esses antiparasitários. É por isso que muitas vezes, né, o pessoal quando até vai vacinar, já pergunta da verminificação, às vezes até muda, né? Faz primeiro a verminificação e espera, às vezes, acho que faz muito tempo que toma verminifico, espera fazer a verminificação e depois também faz a vacina. Por isso que é muito junto os dois, os dois cuidados. É, principalmente na consulta pediátrica. O paciente pediátrico que tá indo a primeira vez na consulta. Filhote, gente! É importante que esse filhote, ele esteja realmente livre, né, de ectoparasitas, endoparasitas, pra receber a vacina bem, que é o primeiro tópico que a gente tava falando. O paciente deve receber a vacina livre de doenças, de ectoparasitas, pra evitar receber a vacina doente. Então essa prevenção antes da vacina é muito importante. E também não são todos os verminificos que dão certo com todas as raças, né? É, tem que ter esse cuidado também. Por isso que um veterinário, ele faz bem, você fazer a consulta pra dar o verminifico também. Ele não é só chegar e comprar e ministrar. Tem que passar pela consulta antes, principalmente o paciente pediátrico, o filhote, pra tirar todas as dúvidas, né, daquele tutor que tá iniciando aí a vida do filhote. Mas se a pessoa pegou, adotou um cachorro adulto, pegou na rua, adotou, ganhou, ou aconteceu alguma coisa que ele tá com um cachorro adulto ali, ele, todo ano também, ele vai ter esse processo de vacinação e verminificação, não é só pro filhote, né? Não. O reforço do vacinal, ele deve ser feito anualmente. E o paciente adulto, por exemplo, o paciente resgatado, sem histórico, é muito importante esse paciente, ele passar pra um check-up antes. Antes mesmo de começar um protocolo resinal, porque pode ser, ainda mais o paciente resgatado, né, muitas vezes, ele pode estar vindo com alguma doença. Então, olha os cuidados que vocês têm que ter pra ter longevidade. Qual o outro tópico? Sem dúvida, a alimentação é muito importante. Tanto, né, a ração quanto a alimentação natural são duas possibilidades, mas entre elas tem que ser feito de forma correta. Tanto se a opção for a ração ou a alimentação natural, tá? Isso vai garantir aí uma imunidade melhor, um paciente com qualidade de pelo e pele melhor também. Evita até estresse. A alimentação evita estresse, evita doenças. E faz com que a vacina também, né, tenha um melhor resultado. Tudo que você, a gente é o que come, né, os cães também, os gatos também, né, todo animal tem que ter uma alimentação adequada. Então, nada de cheeseburger pra eles? Não. A imunidade, ela começa pela saúde intestinal, tanto pros pets, né, como pros outras espécies também. Então, fica a dica. Nada de ficar dando petisco fora de hora e que não pode. Qual que é a próxima dica que você tem pra gente poder ter essa longevidade com os animais? A higiene do paciente, isso é muito importante, né, sempre perguntam quando é o melhor momento pra dar banho no pet. No caso dos cães, a indicação é realmente dar banho quando o paciente tá sujo. Tem paciente que se suja toda semana, tem indicação pra banho toda semana. Tem paciente que não, não tem necessidade de dar banho toda semana. Fica sujo de 15 dias, tudo bem. Então, a gente tem que respeitar a individualidade desse cão. E no caso dos gatos, dos felinos, também não tem indicação de fazer esse banho tão frequente igual dos cães. Gente, vocês querem saber sobre a sua raça, quanto tempo de banho, de qual intervalo, pode olhar os meus canais também. Por exemplo, eu tenho uma raça que é alcoólico. A gente dá banho a cada três meses. O principal dele é uma escovação. Se eu ficar dando banho toda semana que eu posso dar no New York, eu tiro toda a proteção e ele fica sem pelo. Então, todo tipo de pelo, raça, tem alguma exigência diferente. Mas em New York, ele judia da gente. Porque em New York, você dá o banho, ele fica lindo, maravilhoso. Passa dois dias e ele parece que tá um tapete sujo. Todo mundo botou o pé ali porque ele junta. Tem muita individualidade conforme a raça. E é importante lembrar também que o paciente que tá com uma dermatite, às vezes ele tem que fazer o banho até por indicação do dermato com maior frequência. Mas isso é individual. Não existe uma... O veterinário também passa essa orientação. Sim. Então, agora mais uma dica depois dessa parte de higiene. É muito importante também o paciente ter uma frequência de exercícios físicos. Fazer aí um caminhado às curtas e diárias, não ser aquele paciente atleta de final de semana. Aquele paciente que nunca faz passeio e chega no final de semana e passeia duas horas. Não pode. Mas é um paciente que tem uma certa frequência. Isso vai garantir tanto o controle do peso desse paciente e até... Função metabólica, tudo, né? Sim, sim. Igual a gente. Igual a gente. É, então eu também tenho que entrar na lista, gente. E mais uma última dica tem pra gente? Sem dúvida, a gente fala muito de saúde mental dentro da... Nós humanos, né? A gente sabe que isso é muito importante para os cães e gatos também, né? Estar ali felizes. Então, fazer o enriquecimento ambiental, passear com esse pet. Realmente, ter tempo de qualidade com o seu pet é muito importante. Além de todas essas cuidadas que a gente coloca. Gente, e eu como comportamentalista, né? Eu asseguro que quando você faz essa assepsia mental, digamos, essa higienização mental, a gente alegra a vida deles. Eles alegam muito mais a nossa vida. Então, obrigada, doutora. Obrigada. Se alguém tem alguma dúvida, quer colocar os seus comentários aqui, a gente vai repassar com a doutora para estar respondendo vocês. Gostou? Dá um like, compartilha. Conta a sua história aqui. Como é que você tem cuidado do seu animal? O que você descobriu nesse vídeo? Estou esperando aqui a sua inscrição, o seu like e o seu comentário. Um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.